Item 8.2. Articulação tornozelo, pé, pernas. Articulação sinovial, tipo gínglimo, permite desenvolver movimentos de flexão e extensão. Item 8.3. Articulações intertársicas. O ligamento calcâneo navicular plantar está relacionado com a manutenção dos arcos do pé. Item 8.4. Articulação tarso-metatársicas e intermetatársicos. Vamos lá para o item 9. Vamos falar a respeito dos músculos. Músculos intrínsecos do pé. Encontram-se no dorso e na planta dos pés. Músculo intrínseco do dorso, músculo extensor curto dos dedos. Item 9.2. Músculos intertríscicos plantares. São todos os outros. Estão dispostos em quatro camadas. Músculos interóceos. Tem a função de fletir as articulações metatarsofalângicas. Podem também aduzir e abduzir ações que são irrelevantes. O mais importante é o fato de que, devido à inserção dos interóceos em metatársico adjacente, eles mantêm juntos os ósseos, reforçando o arco metatársico. Ou seja, também é muita informação sobre a estrutura do pé. Então, como o nosso estudo, como eu comentei com vocês, o objeto do estudo não é estudar a estrutura do pé, eu busquei, eu optei por trazer o assunto, nossa, que assunto interessante. Então, faça um estudo paralelo, para a gente poder avançar no estudo da reflexologia e da reflexoterapia podal. A peneurose plantar. A fáscia muscular se torna espessada e resistente na planta do pé. Ela se estende do calcânio até o hálux, para servir de suporte ligamentar do eixo longitudinal do pé. Estamos começando a falar agora da fáscia de plantar. Que lá na frente, se tudo isso não estiver ocorrendo do jeito que é para ocorrer, vai dar o tal do esporão de calcânio. Vai dar o esporão de calcânio. Esporão de calcânio é uma esporinha aqui. Ela se apresenta aqui e também aqui. Ela é um ossinho, né? É um acúmulo de... É um ossinho que vai nascendo de dentro para fora. Ou seja, ele vai rasgando a carne, rasgando a pele. E essa pontinha, imagina uma pontinha nascendo de dentro para fora rasgando. Isso dói demais, dói demais. Então, a reflexologia pode ajudar em muito nessas questões do esporão de calcânio e da fáscia de plantar. Ok? É nisso que eu quero focar. No ato do reflexo terapeuta, trabalhar o pé do seu cliente para trazer o benefício que o cliente está buscando. Tá bom? Então...